Nós temos dois problemas, o vírus e o desempregos. Tem que ser tratado junto e com responsabilidade. Não é apenas a questão de vida, é a questão da economia também. É a questão do emprego. Se o emprego continuar sendo destruído da forma como está sendo, mortes virão por outros motivos. Depressão, suicídio, questões psiquiátricas. Isso aí. Essa realidade tem que ser mudada. O pânico é uma doença que está levando o pessoal a estresse. Mortes virão quando a situação vai para o caos. Como, por exemplo, desemprego em massa, fome, problemas sociais. É um terreno fértil dos aproveitadores buscar uma maneira de chegar ao poder e não mais sair dele. Se o Brasil continuar tendo seus empregos destruídos, vocês vão ver a desgraça que vai se abater sobre o país. Peço a Deus que eu esteja errado no que eu estou falando. Mas não vou furtar da minha responsabilidade em troca de ser bem tratado por vocês. Ok? Tchau, tchau. 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 Obrigado.